Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do soldado da PM. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se aqui no canal e não deixe de conferir meu curso grátis 100% online para o soldado da PM. Vou deixar o link aqui na descrição para você. Em uma caixa há várias bolas, cada uma de uma cor. As cores das bolas são vermelho, verde, azul e rosa. Há pelo menos uma bola de cada cor. Um terço das bolas são vermelhas, um quinto são azuis e dez bolas são verdes. O número mínimo de bolas rosas na caixa é... Vamos imaginar o seguinte, que o total de bolas na caixa é T. Segundo o próprio enunciado, ele diz que um terço das bolas são vermelhas. Em outras palavras, um terço do total de bolas seria vermelha. Um quinto das bolas são azuis. Um quinto das bolas são azuis. Dez bolas são verdes. Dez bolas são verdes. E tem um total de bolas rosa, que eu não sei quanto é. Aqui, a cor que mais se aproxima do rosa seria essa daqui. Então, bola rosa eu vou chamar de r. Como tem pelo menos uma bola de cada cor, a gente tem o seguinte, se eu somar tudo, vai dar o total de bolas. Então, quer dizer que o total de bolas seria igual a um terço, mais um quinto, mais dez, mais r. Para resolver essa equação, a gente vai tirar o MMC. Entre três, cinco, um, um, vai dar quinze. Então, aqui a gente coloca o quinze. E do outro lado, a gente coloca o quinze também. Quinze por um, quinze vezes T, dá quinze vezes T. Quinze por três, cinco, vezes T, cinco T. Mais quinze por cinco, dá três vezes T, resulta em três T. Quinze por um, quinze vezes T, vai dar quinze por um, quinze vezes R, dará quinze vezes R. Então, dá para a gente cancelar aqui o quinze com o quinze. Então, nós teremos quinze vezes T, é igual a cinco mais três, dá oito T, mais cento e cinquenta, mais quinze R. Então, dá para passar o quinze vezes T, menos oito T, vai dar sete vezes o total de bolas, é igual a cento e cinquenta, mais quinze R. Então, passa o sete dividindo, então a gente tem que o total de bolas seria equivalente a cento e cinquenta, mais quinze R, sobre sete. Dá para colocar o quinze em evidência, caso eu coloque o quinze em evidência, nós obteremos cento e cinquenta por quinze, dá dez, e quinze R por quinze vai dar o próprio R. Tudo isso dividido por sete. Então, o total de bolas será um número inteiro, que eu não sei quanto que é. Quinze dividido por sete, quinze não é divisível por sete, então aqui não dá para dividir. Então, dez mais R, o dez mais R terá que ser um número múltiplo de sete, para que o total de bolas seja inteiro. Então, a primeira possibilidade aí, de dez mais R, seria o sete. Dez mais R é igual a sete. Só que aí, o que acontece, o total de bolas rosa seria igual a menos três. E isso não é possível, pois o total de bolas tem que ser uma quantidade inteira e positiva, por isso que aqui não convém. Então, a segunda possibilidade seria que o dez mais R fosse igual ao próximo múltiplo de sete, que é quatorze. Se eu passo o dez para lá, então nós teremos R igual a quatorze menos dez, vai dar quatro. Portanto, o número mínimo de bolas rosa seria igual a quatro, correspondendo à alternativa D.